Fala galera, beleza? Pois é aqui então, estamos com um representante já visto aqui no canal, um espiróstomo e tem em torno de um milímetro é uma cultura deles nesse frasco dá pra vê-los perfeitamente reluzentes aí bem pequenininhos e felizes e saltitados se movendo é isso, um abraço Oi! E aí 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 E aí